A ciência aberta está na ordem do dia da Comunidade Científica Internacional e a Fiocruz precisa se inserir nessa discussão. É muito importante que nós reflitamos que o acúmulo de conhecimento ao longo dos séculos é o que nos define como sociedade, como civilização e como humanidade. Então, todo o conhecimento gerado deveria estar disponível para toda a sociedade, principalmente quando ela é gerada com recursos públicos. A primeira vez que um revisor de um artigo pediu para ter acesso aos meus dados brutos, eu me senti pessoalmente ofendido. Foi uma sensação mista de invasão de privacidade e de provação, como se eu estivesse tendo a minha integridade científica questionada. Hoje, eu entendo que é um direito não só do revisor, mas de qualquer pessoa que esteja interessada no assunto, ter acesso a esses dados que originaram a publicação. É muito importante que a comunidade da Fiocruz se envolva na análise do termo de referência que está disponível. E a gente vai estar possibilitando a fixação de uma nova cultura institucional. E aí E aí E aí